Fala galerinha, beleza? Aqui é a nossa aula 6, dando continuidade aí, fazendo um desenho realista usando apenas um lápis 6B, você pode substituir também pelo 4B, ok? Porque ele é bem escuro, tem gente que não gosta muito. Agora a gente vai alisar essa pele, usando aqui apenas um pincelzinho, depois a gente vai dar um acabamento aí com papel higiênico. Com muito cuidado, usando a mesma, como se fosse o lápis ainda, tá? Como se fosse o lápis ainda e sempre, sempre é limpando aqui, ó. A lateral eu vou quebrar aqui o encontro escuro por claro, vou só quebrar. Por que que eu estou usando aqui o pincel? Porque eu não quero que desapareça esse tom bem escuro, não quero. Eu não posso passar o pincel no desenho todo, por que? Porque o pincel ele não é para isso, ele é só para pontos pequenos, onde você não quer espalhar muito, você quer que aquela área fique fixa. Agora vamos passar o papel higiênico, é mais simples do que se possa imaginar, tá? Não tem segredo, cara, é isso daí, ó. É isso, é a técnica que eu uso para fazer minhas encomendas, os meus desenhos, esses exemplos que você vê aí. Agora eu vou passar a enrolar o papel aqui, ó, para criar uma base, para eu poder facilitar, para eu poder colocar o direcionamento que eu quero. Vou quebrar agora esses ristacinhos, vou quebrar um pouco eles, às vezes eu me lajo a pontinha do dedo, para eu não sair. Vou colocar o papel da minha mão. Agora eu quero criar aqui uma escalinha suave. Vem, volta, olha lá a referência. Do lado aqui, ó. Higiênico, ó. Melhor, o algodão, que leve. Bem limpinho. Vou passar a borrachinha de leve aqui, ó. Se tiver espanador, o meu espanador, não sei onde foi parar, não passa a mão não, está errado o que eu fiz aí. Mas se você tiver um espanadorzinho aí, compra um espanador. E não fique conversando, para não salivar o desenho. Porque eu estou aqui fazendo o vídeo. Um detalhinho vai puxando o outro. Eu fiz um negocinho aqui, para a boca dela ficar mais enxadinha. Você viu aí? Agora eu venho aqui com o... Agora o que é que vai dar um tchan aqui? O que é que vai acontecer? Quando eu escurecer o cabelo. Quando eu jogar esse preto aqui, ó. Esse preto extremo aqui, ó. A parte bem escura e outros riscos que falaram por cima. Vai saltar aqui. Aqui é bem... Aqui, galera, que está... Cuidado. Posso fazer usando dois lados depois. Olha só, estou escurecendo aqui, ó. Cuidado, tá? Para não... Para a lateral do rosto não ficar... Já acaba você envelhecendo ela. Vou só dar uma... Aí você percebe aqui, ó. Aqui tem alguma coisa aqui. Você vem... Vou dar mais uma... Eu vou dar mais um... Porque eu vou discutir. Eu vou dar mais um... ZeroVenso... Música 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 Música